Música Eu cato, eu cato bastante que eu vou lá direto Música Mas assim, cata Música Isso é travada hein Tá aqui o bicho Mãe da boca da bicha Soltar a bichona Nosso amigo Chorão reclamando o dia inteiro Finalmente saiu um E tome linha Ae galera, o monstro Soltar ela Mas qual o tamanho disso aqui? Ai filha Ae Tá aqui o bicho galera Esse pirarara aqui não para Tudo na minhoca Vai embora um pouco mais cedo mas Não dá para ligar o alarme dela? Não Pode parar? Pode parar? Pera ai que eu vou ganhar não Não passa agora Galera Pirarara pescando jacaré Da minhoca Soltar ela Soltar ela Valeu Valeu